Olá pessoal, eu sou o Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Vou mostrar para vocês hoje aqui uma página muito legal que eu criei na internet, onde eu disponibilizo papéis de parede grátis para o seu celular, tá certo? O endereço é www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular. Vocês estão vendo aqui no meu celular essa página, tá certo? Aqui tem algumas instruções de como fazer o download, é muito simples. Mas para ajudar ainda vou fazer para vocês um videozinho bem simples aqui, como você fazer o download. Vocês estão vendo na tela aí diversos papéis de celular que eu criei aí, grátis para vocês fazerem o download e usarem como papel de parede no seu celular, tá certo? Enfim, vamos mostrar como é facinho para vocês fazerem aí o download, tá certo? Vou escolher por exemplo, vai esse aqui, vai Jesus te ama, né? Vou fazer assim, vou colocar o dedo em cima da imagem e vou segurar por 1 a 5 segundos. Apareceu um menuzinho aí, tá vendo? Salvar imagem, abrir imagem, não. Eu vou escolher aqui salvar imagem, tá certo? Cliquei em salvar imagem, ele salvou. Ele deseja substituir, né? Porque eu já tinha, na verdade, já tinha salvo, tá certo? Então eu vou ignorar, porque na verdade eu já tinha salvo esse arquivo, tá certo? Ele salvou provavelmente para a pasta download, tá certo? Agora nós vamos definir esse papel que eu baixei, que eu fiz o download, como papel de parede. Então eu vou aqui no cantinho, aqui no meu celular, eu tenho aqui no cantinho, esse íconezinho aqui que parece uma engrenagem, vou clicar nele aqui no canto direito superior, no meu celular é aqui, tá? Também os celulares que são Android também tem um ícone chamado configurações, que vai cair nesse mesmo lugar aqui, tá certo? Aqui eu vou clicar na palavrinha visor, pode ser que o seu celular esteja marcado tela ou equivalente. Eu vou clicar no visor, tá vendo? Em visor, apareceu aqui para mim, escolheu várias opções, papel de parede, vou escolher papel de parede, tá certo? Pronto, tela principal, tela de bloqueio, tela de bloqueio, vou escolher aqui como tela principal, tá certo? Aí eu tenho opções, fotos, fotos que eu mesmo tenha batido, galeria, que é onde provavelmente eu vou encontrar aí o meu download que eu fiz, tá certo? Papéis animados eu não tenho aqui nesse celular, papéis de parede, esse aqui, papéis de parede, seria papéis que já vem com o próprio aparelho mesmo, tá certo? Você também pode usar depois para voltar a um papel que você já tenha pegado antes, tá certo? Do próprio celular seu. Vamos colocar isso no caso em galeria, né? Aí eu vou encontrar a pastinha quando eu baixei, que normalmente é a pastinha download. Provavelmente o seu celular vai fazer para a pastinha download a imagem que você baixou aí, tá certo? Então, eu cliquei aqui na pastinha download, apareceu a imagem aí, ela parece pequenininha, mas na verdade ela vai acabar pegando a tela inteira, tá certo? Então eu cliquei nela aí, apareceu agora uma nova tela aqui, olha, cortar imagem ou crop foto. São duas ações possíveis para a mesma coisa, né? Uma em inglês ou outra em português, vou escolher aqui cortar imagem. É um passo necessário aqui para que possa definir como papel principal, papel de parede aí, né? Vou colocar aqui apenas uma vez. Apareceu uma tela aí de trabalho dele, né? Onde ele pede para cortar a imagem, mas já está selecionado o quadrado grande, está vendo aí no tamanho máximo que o celular vai comportar. Então já vai ficar legal, não estou nem mexendo nisso aqui. Vou deixar como já está escolhido aqui. Pode ser que o seu celular fique menor a imagem, dependendo da tela, do visor da tela, pode ser que fique muito pequeno também, aí talvez nem compense você definir como papel de parede. Se o seu celular permitir já assim legal, o meu está permitindo, né? Da maneira fácil e rápida, você pode realmente usar esse aparelho de parede. Se ficar muito pequeno, talvez não fique bom, você não deva usar. No meu aparelho aqui está dando certinho, está vendo? O quadrado que ele já selecionou está pegando a tela inteirinha, né? E vai ficar legal. Então eu vou clicar aqui no cantinho direito, na palavra CONCL ponto, que é concluir. Já definiu, está vendo? Eu vou voltar agora aqui para a tela principal, vou clicar nesse botão aqui, do meio grandão. Ele já definiu o papel de parede aí, está vendo? Eu vou voltar aqui, vou botar para uma tela que vocês possam ver, está vendo? Voltou aí, já definiu o papel de parede para o meu celular, pegou a tela inteirinha. Está vendo? Olha que legal que ficou. Um papel grátis. Se você mudar de ideia e quiser voltar de novo para o que já estava, por exemplo, no seu celular. Vou voltar, por exemplo, para o que já estava no meu celular aqui. Vamos supor aqui, vou novamente aqui nesse iconezinho lá do direito superior aqui, que parece uma engrenagem, configurações. Um outro caminho para você encontrar configurações. Por exemplo, vou clicar aqui, config também, tem aqui uma rodinha dentada, uma engrenagem. É o mesmo local, está vendo? Config vai cair nesse mesmo local aqui de configurações. Vou escolher mais uma vez a palavra visor aqui. Papel de parede. Tela principal. No caso, eu vou escolher aqui, papéis de parede. Agora eu vou voltar à definição original do aparelho, caso você queira fazer isso, está certo? Em algum momento, né? Então, vou clicar aqui, definir fundo. Cliquei. Pronto, já voltou para a tela principal. Já voltou. Vou voltar aqui para a tela principal do aparelho. Já voltou a tela, papel de parede original, caso você queira voltar à original, está certo? Bem, espero que vocês tenham gostado, está certo? No meu site, www.nilsonantoniobrena.com.br Eu tenho alguns livros que eu mesmo escrevi e estão disponibilizados grátis, em formato PDF, está certo? Se vocês desejarem, visitem o meu site lá. Tem o livro Como Parar de Fumar, que está na quinta edição. Tem o livro A Chuva, Asta e os seus efeitos sobre as florestas, está certo? Tem também o livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura, onde eu apresento 72 sugestões de pesquisas científicas para a cura do câncer. O livro que já está na quinta edição, é um livro destinado exclusivamente à pesquisa científica, destinado a cientistas, a médicos, a químicos, a biólogos, que têm condições de realizar a pesquisa científica para encontrar a cura do câncer. onde, neste livro, eu também tenho um possível sucesso com o limão, muito embora não esteja comprovado, não há nenhuma comprovação, necessita de comprovação, está certo? Não há nem precisa de comprovação científica. Este livro Como Parar de Fumar, perdão, o livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura, livro destinado exclusivamente a cientistas, onde eu mostro um possível resultado positivo com o limão, mas não tenho nada comprovado, nada precisa de comprovação científica, está certo? Visitem o meu site www.nilson.br.com.br, onde vocês poderão baixar os meus livros grátis em formato PDF. Espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, curtam o vídeo aí, se inscrevam no canal, está certo? Muito obrigado por sua atenção, e bom dia, Deus abençoe você, Jesus abençoe você. Um forte abraço, Nilson. E aí E aí E aí E aí